Olá gostosinhas do meu canal tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês que esse amor invada a cada coração que assiste esse vídeo. Hoje eu trouxe uma receita muito diferente, uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal. Hoje nós vamos aprender a fazer drinks. Gostosinho, aquele drink suavezinho que até as mulheres podem beber porque não é forte gente, é muito gostoso. Mas é com um ingrediente que vocês já devem ter visto aqui né? Lógico, no nome do vídeo, lógico. Drink de Yakult. Yakult é a marca né gente? Mas é de bebida fermentada. Muito gostoso, muito facinho de fazer e diferente. Pra você servir aí, final de ano tá chegando né? Dá pra fazer aí uma compraternização, vai ter amigo secreto porque final de ano já tá aqui batendo na nossa porta. Papai Noel tá chegando. Então uns drinkzinhos coloridos com polpa de fruta natural é muito bem-vindo sim. Pelo menos de vez em quando né gente? Então já vai deixando o seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais tá bom? Bora lá pra cozinha que eu vou começar a receitinha com vocês. Ah, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom pessoal, pra gente fazer nosso drink de bebida fermentada, nós vamos precisar então da fruta da sua preferência. Eu vou fazer três versões diferentes pra vocês se inspirarem aí na casa de vocês, tá bom? Então eu tenho aqui uma maçã pequena picada, tenho quatro morangos, mas lembrando que aqui é só uma sugestão e a quantidade é a gosto, tá? Se você quiser mais suave coloca menos, se quiser mais forte coloca mais fruta. Aqui eu tenho as bebidas fermentadas, você pode usar a marca da sua preferência e eu tenho aqui também cachaça, tá bom? Mas nada impede de vocês usarem outro tipo de bebida, como vodka, tequila, o que vocês preferirem. Então vamos começar batendo a versão original. Então aqui no meu liquidificador eu vou colocar a bebida fermentada e vou colocar uns dois dedinhos de cachaça, mas lembrando que você pode fazer mais forte ou mais fraquinho, tá? Agora nós vamos bater. Na segunda versão nós vamos repetir o processo da cachaça com a bebida fermentada. E vamos acrescentar os morangos. E no terceiro e última versão nós vamos fazer a mesma coisa. E vamos acrescentar a maçã. E vamos acrescentar os morangos. E vamos acrescentar os morangos. E vamos acrescentar os morangos. E vamos acrescentar os morangos.